Abre aspas para Yekindar. Simple me falou que se ganhar o Major, vai dar um tempo de CS. Eita! Simple no Valorante? É isso mesmo? Meu amigo, imagina o Simple ganhar o Major e parar. Pelo menos, eu acho que não fica muito tempo, né, Gal? Mas entrevista Yekindar aí, Gal. Eu acho que é o drama, tá ligado, velho? Eu acho que é aquelas coisas de Golt, que aí a rapaz...